Abrir sua própria loja de colchões pode ser um excelente negócio, porém é preciso ter conhecimento da área e analisar com cautela cada passo que será dado. Então se você quer descobrir como montar uma loja de colchões passo a passo, vem comigo que nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber para iniciar sua loja com sucesso. Eu sou Aline Araújo e esse é o canal Montar um Negócio. Planejamento Essa é a primeira etapa, ela consiste em analisar a fundo o seu mercado de atuação para entender os mínimos detalhes antes de investir na montagem da loja. Será necessário dedicar um tempo para realizar uma pesquisa de mercado. Nessa pesquisa você irá analisar quem serão seus concorrentes em sua cidade, quais os tipos de colchões mais vendidos, como funciona o atendimento nas lojas de colchões, o que dá para fazer diferente e muito mais. Converse com algumas pessoas na rua para entender o que elas necessitam relacionado a colchões e assim você vai entendendo as dores desse mercado. Com essas informações em mãos, ficará muito mais fácil montar seu plano de negócios, afinal ele será fundamental para que sua nova loja de colchões comece com o pé direito. Se atente agora a essas dicas, elas serão fundamentais na hora de montar sua loja. E a primeira é, local para instalar a loja. Uma das coisas mais importantes para esse negócio é a escolha do local de funcionamento, pois ele pode influenciar diretamente nas vendas. Então, analise bem a sua cidade e procure um ponto comercial que tenha a estrutura necessária para sua loja e que esteja em uma boa localização. Geralmente, os melhores lugares são no centro da cidade, nas proximidades de outras lojas de imóveis e eletrodomésticos. Também pode ser em uma avenida de fácil acesso e que tenha uma boa circulação de pessoas. Avalie também se há um estacionamento fácil no local, pois isso será muito importante para seus clientes. Segundo, legalização. Desde o momento que decidir investir em uma loja de colchões, você deverá consultar um contador para te auxiliar no processo de legalização do negócio. É esse profissional que vai te orientar e dará a entrada para obter o CNPJ. Além disso, será necessário solicitar o alvará da Prefeitura Municipal, a licença do Corpo de Bombeiros e passar por outros trâmites necessários. Terceiro, contratação de funcionários. A quantidade de pessoas necessárias para trabalhar irá depender muito do tamanho dessa loja e da movimentação também. É super importante já pensar nesses detalhes desde o início. Se você for montar uma loja pequena de colchões, irá precisar de um atendente ou uma pessoa para ficar no caixa. Já é suficiente. Mas você vai precisar também de pessoas para entregar os colchões na casa das clientes. Esse serviço de entrega pode ser terceirizado. Portanto, você pode contratar uma empresa ou uma pessoa e pagar apenas por cada entrega. Ou você pode contratar dois funcionários para realizar esse serviço. Só lembrando que, se você for realizar as entregas, vai precisar também de um veículo. Então, o custo inicial irá aumentar. E a quarta dica é sobre os fornecedores. Esse é outro detalhe muito importante que você deve separar um tempo apenas para analisar. Afinal, você vai precisar ver as marcas de colchões que quer revender em sua loja e buscar fornecedores. É possível comprar tanto direto da fábrica quanto de fornecedores intermediários. Você deve pesquisar muito bem essa questão. Investimento Essa provavelmente é uma dúvida frequente das pessoas que querem investir nesse modelo de negócio. Porém, a verdade é que o investimento inicial é sempre variável. Pois depende da localização da loja, dos tipos de produtos que serão vendidos e de vários outros detalhes. Para uma loja de colchões com aproximadamente 80 metros quadrados, você vai precisar investir entre R$ 40.000 e R$ 70.000 para iniciar. A maior parte desse investimento irá para o estoque inicial de colchões. Porém, você terá também alguns custos com reforma e decoração da loja. Compra de equipamentos de trabalho, móveis, legalização do negócio, capital de giro e muito mais. Se você precisar comprar um veículo para realizar entregas, esse investimento será maior ainda. Então, planeje como será sua loja e quanto irá investir nela. Até aqui eu te mostrei alguns detalhes de uma loja de colchões. Porém, existe também a possibilidade de iniciar nesse ramo por meio de uma franquia. E uma das mais conhecidas é a franquia Ortobon. E nesse momento, muita gente fica na dúvida entre abrir uma loja por conta própria ou se tornar franqueado de uma empresa do ramo. As franquias têm um lado muito positivo, que é a possibilidade de você iniciar um negócio que já foi testado no mercado e que dá muito certo. Sem falar que você estará com uma marca de nome já forte no mercado e seguirá uma metodologia de negócio que já foi testada por outros diversos franqueados. Então, são grandes as chances de dar certo. Por um outro lado, uma franquia você acaba não tendo a total autonomia no negócio, porque você precisa seguir um método criado pela franqueadora. Vai precisar bater metas e várias outras obrigações. De um modo geral, eu acredito que se você tem um bom dinheiro para investir, vale a pena sim adquirir uma franquia de colchões. Mas se você quer iniciar com pouco dinheiro, o mais indicado é começar com uma pequena loja por conta própria e ir crescendo aos poucos. Divulgação Não basta apenas saber montar uma loja de colchões, colocar isso em prática e esperar os clientes chegarem na sua loja. É fundamental traçar estratégias de divulgação e promoções para atrair clientes, fidelizar e vender mais vezes. Desde o início, procure pensar em maneiras de atrair as primeiras pessoas para a sua loja. Isso deverá começar desde a inauguração. O lado bom é que hoje em dia existem diversos meios de divulgação que você poderá usar para divulgar a sua nova loja. É possível usar os meios tradicionais, como anúncio em rádio, propaganda volante, distribuição de panfretos e várias outras formas. Não pode deixar de lado também a internet, que hoje é um forte aliado dos donos de lojas. Algo que funciona muito bem é realizar os feirões de colchão. Isso nada mais é do que realizar um pequeno evento com foco em vender colchões na promoção. Você pode realizar um feirão a cada mês em sua cidade ou a cada três meses, por exemplo. Que a tendência é vender muito. Venda outros acessórios na sua loja. Além dos colchões, uma forma de aumentar seu lucro é também vender travesseiros, fronhas, cobre, leito, lençol e outros itens do tipo. Você pode optar em vender também cama box. Afinal, esse é um tipo de cama que caiu no gosto do brasileiro. E é cada vez mais comum que as pessoas comprem a cama box completa. Box mais colchão. Ou compre apenas o box para o colchão. Loja de colchões, dá dinheiro? Será que vale a pena investir? Bom, provavelmente você quer saber também se esse é um negócio lucrativo. A verdade é que não tem como afirmar que sua loja de colchões irá dar muito dinheiro ou não. Pois depende de vários fatores. Geralmente, esse é um negócio que costuma ser lucrativo sim, na maioria dos lugares. Então é possível atingir um faturamento mensal na faixa dos R$ 25 mil a R$ 60 mil em uma cidade com cerca de 100 mil habitantes, por exemplo. A margem de lucro de uma loja de colchões costuma ficar entre 15% e 25%, pois é um negócio que acaba tendo custos fixos bastante altos para manter. Mesmo assim, ainda é um bom lucro. Agora é só pegar essas informações e começar a planejar a sua loja. Me conte aqui embaixo nos comentários o que você achou dessas dicas e se você pretende iniciar esse negócio. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e...